Com que nome vamos dar o Galo de Vaiporã? É verdade, o jornalismo tá ficando esquisito, hein? Meu Deus, é cada coisa que eu vou te falar. E só pra matar a curiosidade, o nome do Galo virou Galão Bueno. Eu não acredito aqui não. Sério? Ai, ai, o Rigon queria falar do Galo também, Rigon, porque... Ó, tem um outro assunto aqui, só pode desenrolar, é 7 horas e 56 minutos, mas eu vou deixar você falar, Rigon, porque você tava ávido pra falar sobre o Galo. Estão dando... Fizendo um concurso pra dar nome pro Galo, Rigon. Pois é, a Globo, né? Não é qualquer um, não. É a Globo, é RPC. E lembrar que no mesmo dia que surgiu a história do Galo, surgiu o lance de uma prefeita da micro-região de Maringá que denunciou um blogueiro, esses repórteres de Facebook, que, inclusive, gravação de que ele estava tentando tomar dinheiro da prefeitura, tomar dinheiro dela, mas aí o destaque que a RPC deu não foi é isso, foi é o tal do Galo de Vaipurã. Paulo, se você me permite ainda sobre o Galo, né? Uma coisa boa dessa situação é que o proprietário do Galo, ele estava desempregado, acho que era um auxiliar de pedreiro, e o pessoal se movimentou, um empresário lá da cidade comprou o Galo e fez um leilão pra venda e arrecadar o dinheiro pra esse proprietário do Galo, e o pessoal da cidade lá se movimentou também, acho que ele vai acabar ganhando uma casa, porque ele vivia numa casa bem humilde lá, bem simples, acho que não era nem dele, então o pessoal se movimentou. Então, pelo menos, essa história do Galo, que ficou famosa aí no país inteiro, ajudou a ajudar a uma pessoa, isso que é o mais importante. Será que o denunciante do canto do Galo ficou feliz também? Olha, o pessoal tá com raiva dele, dizendo que ele... Hoje é só terça-feira, meu Deus do céu. Se tava incomodando o camarada, ele tem mais é que denunciar, talvez quem denunciou não achou que o Galo ia passear de camburão pela polícia, mas aí, indiretamente, o denunciante também acabou, de uma certa forma, ajudando a este senhor lá. Então, a Males que vem, parabéns. Tchau, como ficou o nome do Galo? Galão Bueno, dessa época que fala demais, né? Tchau. Fala alto demais, então é igual o locutor da TV Globo. Tchau, gente.